Eu desejo seus desejos Desejos meus pra você Gosto de me ver como eu lhe vejo O sol dourando você Quero ser a chuva fresca É chuva sim que você me traz E molhar em seus cabelos Um pouco de terra Um pouco de paz E depois ter vento forte Vento, ventre solar Qualquer coisa sim A levantar o astral Esse tal vento que eu tô afim Vai por fim a saudade Que a saudade é como a vontade De sol No inverno do coração Tipo casa pequenina Um lance que eu nunca vivi Que me ensina sim Que há sete vidas a mais Pra viver Procura menina Procura Que a mina é a busca do sol E o sol são todas as coisas Que ainda se tem pra buscar Depressa, saudade, depressa Me deixa a saudade Me deixa a saudade pintar De sol, de sol, de sol, de sol Dourando, brilhando em você De sol, de sol De sol, de sol Tchau, tchau. Tchau, tchau.